Olá, bom dia! Enem 2022. Falta um mês para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio. Ministro da Saúde reforça pedido para pais vacinarem os filhos contra polio. Parceria entre Governo Federal e Universidade de Brasília busca novas áreas para ampliar a Rota do Mel. Quinta-feira, 13 de outubro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Falta um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Além dos estudos, muitos candidatos se preparam também fisicamente para responder a uma maratona de questões que pode durar até 5 horas e meia por dia. Kayane está escrita na prova do Enem. A jovem está na disputa por uma vaga no curso de Medicina, um dos mais concorridos. Além de estudar, se prepara fisicamente para fazer a prova. Eu saio muito exausta do Enem. Então eu acho que além da interpretação, que o Enem é muito importante, pega muito nisso, o que mais cansa mesmo é o físico. Então é treinar, sabe? Ficar 5 horas na carteira não é fácil. Apesar do tempo ser longo, se o estudante não simular a prova, perceber como fazer a prova inteira no tempo correto, isso atrapalha. Tem vários estudantes que acabam indo mal no Enem porque erram o planejamento de prova. Cerca de 3 milhões e 400 mil estudantes de todo o país estão na contagem regressiva para as provas do Enem, marcadas para 13 e 20 de novembro. O exame é uma das portas de ingresso no ensino superior, não só no Brasil, mas em outros países como Portugal. As provas serão oferecidas em duas versões, a digital e a impressa. A prova digital é respondida no computador, mas a de redação continua sendo escrita à mão. Não há diferença entre as provas em relação a conteúdo e formato. E nos dois casos, o candidato deve estar presencial. No total, são 45 questões de múltipla escolha em cada área do conhecimento. E todos os candidatos terão cinco horas e meia para responder tudo. Por isso, se preparar é importante. São cinco horas, né? Então você fica lá e você começa a mudar o seu humor ao longo do tempo. Você precisa trazer comida, precisa realmente se acostumar com o fato de que vai ser uma maratona. As inscrições do programa Futuras Cientistas foram prorrogadas até a próxima segunda-feira, dia 17 de outubro. São 470 vagas em todo o país para alunas do segundo ano e professoras do ensino médio da rede pública de ensino. A iniciativa é do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Para participar, as interessadas devem preencher um formulário no site gov.br.ctn. As candidatas selecionadas vão receber um auxílio de R$ 483,00 e material de apoio. Estão abertas até amanhã as inscrições para a segunda etapa do Revalida 2022, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. Podem se inscrever os aprovados na primeira etapa e quem passou na prova teórica e reprovou na parte prática das edições de 2021 ou do primeiro semestre deste ano. As provas serão aplicadas pelo INEP nos dias 3 e 4 de dezembro. O PIX tem se popularizado entre os mais jovens. Isso porque o sistema de pagamento criado pelo Banco Central é instantâneo e sem custos. A informação é do relatório de economia bancária, que também apontou um aumento na concessão de crédito no país no primeiro semestre de 2021. Criado em 2020, o PIX, sistema de pagamento instantâneo pelo celular, facilitou a vida de todo mundo, de quem compra e de quem vende. O Jonathan ajuda o pai vendendo água de coco nas ruas de Brasília. Ele conta que o PIX é bem mais vantajoso do que a transferência bancária ou a maquininha de cartão, por exemplo. O TED, essas coisas, demorava muito, porque normalmente era uma hora, 30 minutos para cair e o PIX cai na hora, né? Bem melhor, mais fácil para transferir, mais fácil para depositar. Em 2021, o uso do PIX aumentou entre os jovens. De acordo com o relatório de economia bancária divulgado pelo Banco Central, 39% da população entre 15 e 24 anos utilizaram a ferramenta no ano passado. Ainda segundo o relatório, cerca de 61% dos adultos tinham pelo menos uma chave PIX cadastrada em 2021. 100 milhões de pessoas fizeram ao menos um pagamento com o PIX e foram realizados mais de 1 bilhão e 400 milhões de transações por mês. Em relação ao crédito, o relatório de economia bancária aponta que as concessões de crédito no sistema financeiro nacional tiveram um aumento de 18% em 2021, a maior alta na comparação anual da série iniciada em 2011. Segundo o Banco Central, o crescimento foi graças à retomada da atividade econômica. A concessão de crédito é nominal, então ela é afetada pela inflação em si. Em segundo, a retomada de atividade. Acho que esses são os dois componentes e taxas de juros baixas ao longo, principalmente, do primeiro semestre de 2021. A parcela de outubro do Auxílio Brasil vai ser depositada hoje para os beneficiários com o número de inscrição social NIS Final 2. Esta é a terceira parcela com o valor mínimo de R$ 600,00, que vai até dezembro. Também vai ser pago hoje o Auxílio Gás, no valor de R$ 112,00, às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único, também com o NIS Final 2. O ministro da Saúde foi ontem à cidade de Aparecida, em São Paulo, para relembrar a necessidade dos pais levarem as crianças menores de 5 anos para se vacinarem contra a poliomielite. A cobertura vacinal está baixa e nós precisamos fazer com que essas coberturas sejam recobradas. A meta é vacinar 95% das nossas crianças abaixo de 5 anos. Vocês sabem quantas são no Brasil? 15 milhões. Então vamos arregaçar as mangas, vamos furar a sola do sapato. Se os pais não trouxerem as crianças para a sala de vacinação, vamos buscar essas crianças com os nossos agentes comunitários de saúde, com a nossa estrutura de enfermagem. O importante é que consigamos cumprir o nosso papel. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prepara um edital exclusivo para startups, com a meta de ajudar o homem do campo a usar ferramentas digitais no setor. Por meio do projeto AgroNordeste Digital. O semiárido brasileiro ocupa 12% do território nacional. É um pedaço do Brasil e guarda um grande potencial na agricultura, que pode ser expandido com o uso da tecnologia. Temos as condições de terra mais pobres, temos uma grande irregularidade nas chuvas. Então para produzir essas condições nós precisamos de muita tecnologia. Para impulsionar o uso da tecnologia e da inovação no campo, o governo federal conta com o projeto AgroNordeste Digital. O programa busca mapear as necessidades de quem produz no semiárido brasileiro. E já chegou a 31 mil pequenos e médios produtores de frutas da região. E muitos utilizam as ferramentas digitais como peças para alavancar os negócios. É um projeto de extrema importância para a cadeia de fruticultura. Somente 14% dos produtores tem acesso a uma tecnologia de uma maneira mais difundida. Tudo isso resultará numa operação que economizará água, defensivos, fertilizantes, energia elétrica, mecanização, etc. Instituições como empresas e universidades dão apoio para serem colocadas em prática soluções tecnológicas. A Embrapa, o Sebrae e o Banco do Nordeste também são parceiros do AgroNordeste Digital. Até agora foram feitas 709 mil operações de crédito em 230 municípios. E neste mês de outubro, um edital vai selecionar startups voltadas para o agronegócio na região. Novos chamamentos de startups onde a gente possa ter, de fato, a demanda, a dor do produtor, a dor da cooperativa, da associação, sendo colocada à mesa para que vários interessados, academia, setor privado também possam enfrentá-las. Você sabia que para trazer do exterior frutas, flores e sementes, você precisa de documentação que comprove a segurança desses produtos? O objetivo é proteger o meio ambiente, a produção agropecuária e a saúde dos consumidores. A Frida olha, cheira e aponta. Ela está atrás de produtos agropecuários como flores, sementes, mel, que não podem vir em malas à volta de viagens ao exterior. Isso porque podem trazer pragas, doenças que não existem no Brasil e ameaçar a saúde de pessoas e também do meio ambiente, destruindo produções agropecuárias. Com apenas um pequeno pedaço de salame ou presunto de porco, por exemplo, pode vir o vírus da peste suína africana, doença inexistente há 40 anos no Brasil. Se a gente colhe o risco de um resíduo desse produto, que ainda possa conter esse vírus, que ele pode ficar às vezes meses, dependendo do tipo do produto, ele pode ficar meses viável ali dentro daquele produto. Se isso chegar de alguma forma na alimentação desses animais, depois que acontecer a introdução, vai ser muito difícil pra você fazer todo um trabalho de extinção do problema, né? Um avião pousou no Brasil, a inspeção começa. Os passageiros são selecionados e as bagagens passam pelo raio-x. Caso surja alguma suspeita, a mala é aberta. Quando um produto proibido é encontrado, é apreendido e incinerado. Para ajudar na detecção de itens não autorizados, o governo usa cães treinados, como a Frida, em aeroportos, portos marítimos e postos de fronteira. O local de trabalho dela é o Aeroporto Internacional de Brasília. Todas as experiências que nós tivemos com o uso de cães de detecção, seja aqui em Brasília ou em missões em outros aeroportos, conferiu maior agilidade e assertividade no nosso trabalho, diminuindo o impacto de tempo para o passageiro que assim chega de uma viagem internacional longa e aumentando também o índice de recuperação de produtos de interesse agropecuário que tem a sua entrada controlada ou proibida aqui no Brasil. Vale lembrar que os produtos agropecuários podem entrar no Brasil desde que tenham certificação sanitária internacional emitida pelos serviços oficiais do país de origem e atendam aos requisitos sanitários brasileiros. A lista do que você pode ou não trazer na mala de viagem está no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Apicultores do norte de Minas Gerais têm grandes chances de aumentar a produção de mel, com mais geração de renda e empregos. Isso porque uma parceria entre a Universidade de Brasília e o governo federal vai identificar áreas com potencial em localidades integrantes da Rota do Mel. O Doce Mercado do Mel é o carro-chefe desta cooperativa no norte de Minas Gerais. Por aqui, 350 apicultores trabalham para agregar valor ao produto. E o mel silvestre de arueira, que possui certificação orgânica, é o item mais importante da produção. Hoje o nosso treposto tem capacidade de processamento de mil toneladas. E a gente está com trabalho de campo, certificando os produtores orgânicos e assistência técnica para aumentar essa produção e também os nossos cooperados. Segundo dados do IBGE, a apicultura no Brasil é responsável pela geração de mais de 350 mil empregos diretos e indiretos. E o setor ainda tem grande potencial de expansão. Atualmente, a Rota do Mel, um plano estratégico do governo federal de apoio ao setor, conta com nove polos estruturados e investimentos vêm sendo feitos para melhorar os negócios. A gente atua em todos os elos da cadeia, até o acesso à comercialização. Uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Universidade de Brasília vai proporcionar a criação de uma ferramenta digital para mapear novas áreas com potencial para os produtores explorarem a produção do mel orgânico, aliada a outras culturas. Ele pode ser um produtor de frutas e ter a produção do mel, ele pode ter agropecuária leiteira e ter produção de mel, porque hoje há uma transferência tecnológica para esse setor também. A gente fica por aqui, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho